Olá, eu ando à procura de emprego. Qual o seu nome? Meu nome é Jesus Cristo de Nazaré. E o que sabe fazer? Nada de especial. Mas não tem trabalhado? Já não trabalho há quase dois mil anos. E o que tem feito entretanto? Estive deitado nas palhas. Deve ter sido uma seca para si. Nem por isso, é um trabalho como outro qualquer. Eu não conheço outro trabalho igual. Olhe o trabalho de político, é muito semelhante, não fazem um caralho. Jesus, não se diz as neiras. Ai meu Deus, desculpe meu pai. E que trabalho procura? Gostaria imenso de ir para a política. Mas olhe que não é fácil lidar com aquela gente. Não deve ser tão difícil, passei estes anos todos num presépio em contacto com um burro. E aí E aí Obrigado por assistir.